Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um combo, porque o Price Action da IRB está muito chato, então eu vou trazer IRB e BID. Por que eu trouxe BID? Não sei. Banco Inter, BID 4 e IRB serão analisadas aqui no Price Action, análise gráfica, futurologia. Se lhe interessa saber sobre esses dois ativos, fica até o final. Legal pessoal, vamos começar pela IRB, com o que tem mais volatilidade, não é o preço e sim o BTC, então o BTC caindo, dropando bastante essa semana, não tem o sexta-feira computado, mas sim, 9% para a IRB de queda no BTC é importante, uma ação que vem sendo martelada há tempos. BTC então caindo, sofrendo uma liquidação dos seus contratinhos de venda, BTC. Então notícia positiva, a ação vai ficando aos poucos, quem sabe aqui atinge um dígito só, sai da casa dos dois dígitos, certo? IRB no Price Action é insuportável, continua insuportável e no gráfico mensal, sempre trago para vocês, vencido e quando vencer e se vencer, a gente não sabe, não sabemos ainda, se a gente vencer a região amarela, o único alvo que eu tenho é a linha vermelha, então 15,43, 15,27, 14,46, certo? Para baixo, o único alvo que eu tenho é 4,76, 4,68. Aqui nesse meio mundo é insuportável, está bem chato o Price Action, já fazem aqui quase que dois semestres na mesma precificação, entre 9 e 7, 9, 6, 8 e 6. Continua lateral com caudas para cima, caudas para baixo, indecisão na IRB. Acumulação, pode ser, se a acumulação acontecer, único alvo amarelo, se for uma distribuição já, ou melhor, novamente uma distribuição, único alvo, 4,76, 4,68. Gráfico diário tem mais volatilidade, mas uma volatilidade insuportável e o único insight que eu trago para vocês aqui do gráfico diário é justamente este evento aqui, foi um evento, esse candle de venda. Então com ele nós tivemos um aumento de volume, deixa eu dar um zoom para vocês, então aqui é o mais importante do curtíssimo prazo, um aumento de volume nesse baita candle de venda, o maior volume atual de outubro para cá. Então o Price Action, de baixo para cima é resistência, de baixo para cima é resistência, de baixo para cima é resistência. Aqui quase tocou, se tocarmos lá é o preço exato de fechamento, 7,18, culmina aqui, combina com o preço meu e do Mestre Dividendos. Então 7,18 resistência, se abrirmos segunda-feira dia 23 acima, o mesmo será suporte, porém temos o problema no IPO. Então galera, está muito chato a IRB no curto prazo, por isso que eu vou trazer aqui o BID também para trazer um outro ativo, mas é importante e o preço mais digno aqui de se tomar nota, 7,18. 7,18 representou esses ursos que apareceram por aqui com alto volume, beleza? O que eu quero ver na IRB, que não aconteceu em nenhum momento, é alto volume em fundo, ela só começou a ter volume quando atingiu o 7,18, quando atingiu a máxima do IPO. Então 7,18, IPO são as regiões mais perigosas e o preço está abaixo dos dois, portanto, alto volume e resistência, vocês podem perceber aqui, quando aumentou o volume, estávamos no IPO. Quando aumentou o volume, estávamos em 7,18. Quando aumentou o volume, estávamos no IPO. Então é uma mesmice, cansa um pouco, tá bom? Então está ali, essa é a faixa, os pontinhos estão na tela para vocês, precisamos vencer aqui para conseguimos pelo menos atingir dois dígitos de preço, 10,62, depois alvo final, como eu falei lá no gráfico mensal, 15 ou 14,46. Bacana, passamos aqui do price action lesma da IRB, a gente vem para o BTC do BID, Banco Inter, aumentou o BTC, porém 1,26% do float, está tranquilo, vou falar do BID 4 para vocês, o price action está mais interessante do que a IRB, bem mais. Então, volatilidade positiva, tendência, está tentando romper esse topo histórico. E o que eu vou trazer para vocês? Quem acredita que o banco digital vai encarar, retomar a tendência em 2021, inclusive já em 2020, se a gente romper o topo aqui, ele já volta a ter tendência de alta. O que eu tenho, qual serviço que eu posso prestar para vocês? É a volatilidade negativa, cerca de 30%. Então, o BID cai 30% de uma máxima até uma mínima. O CEL em May e GoAway foi assim e também o resultado do terceiro TRI foi assim. Perdão, do segundo TRI aqui, agosto a setembro, outubro. Duas temporadas de resultados com volatilidade muito próxima, 29, 58%, 32, 33%. Então, essa aqui é a quedinha do BID, uma queda que tem parceiros pré-crise. Se a gente pegar esse último pullback aqui, tem parceiros... Ops, esse não, esse aqui. Tem parceiros pré-crise, então 7,48 aqui. Nesse topo, essa mínima foi 7,36. Então, o ZigZag, quem acompanha o canal desde o ano passado, que eu falava, era esse aqui. O gráfico mensal não dá para ver muito, acho que o gráfico semanal, vai dar uma luz melhor. Agora sim, deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Então, o ZigZag de 7,54, valor nominal agora e também com um pouquinho de percentual próximo. 7,48, dá até para colocar um pouquinho a mais aqui. 8,79. A gente pode ir metrificando essas quedas, separadas ou juntas. Trazem aí para nós 7,54, 6,83. Deixa eu ver o próximo. 5,57. E aí veio a crise, bagunçou bastante. Mas pós-março, voltamos aqui a ter uma oscilação muito próxima. 29, 30%, 31%, 30% de novo. E aqui, recentemente, nós tivemos duas oscilações. Certo? Deixa eu trazer aqui, de novo. 30% e aí aqui, 23. Aqui foi mais difícil. Esse de 23 realmente foi mais complexo, mais próximo aqui do valor nominal do que do valor percentual de queda. Mas tenha em mente que a partir de agora, pelo menos eu planejo assim, BID rompeu, o que eu vou esperar se aparecer os ursos? Vou esperar cerca de R$5,50 a R$8,00 de queda nominal, cerca de 30%. 30% de queda. Então, se de repente ele romper, que é o provável, e cair R$7,00 a R$8,00, R$5,00 a R$8,00 e 30%, opa, eu sei quando acontecer e se acontecer, esse valor que vai dar, não sei qual, depende de quanto subir, vai ser ali o fim de uma demanda vendedora, recomeço das altas. Sim, por que não? Vamos voltar rapidão lá para o gráfico mensal para eu finalizar o vídeo para vocês e vocês não dormirem aí. Certo? Porque eu acho importante a volatilidade de alta agora. Vocês estão vendo esses vários alvos aqui em cima, R$31,66, R$31,50, R$32,59. Eu tenho eles, enquanto me ligam aqui, perdão, galera. Então, eu tenho eles pelo simples fato que eu também acompanho a volatilidade de alta. E a volatilidade de alta está aqui. Uma, está certo? E duas. São as duas grandes volatilidades de alta. E eu projetando essas duas altas, a partir da mínima deste mês, certo? Me dá aí o alvo R$31,50, R$32,59 e R$31,66 é Fibonacci, a projeção de Fibo. Feito isso, galera, um grande abraço para vocês. Até o vídeo de tarde, que será sobre a Via Varejo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba Playlists e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.